Oi gente, meu nome é Cacau, gostaria de convidar todos vocês para a quinta edição da Parada do Urgulho LGBT de São João de Meritim, que vai acontecer em Pilar dos Teles, na Praça Três Poderes. Vão ter várias atrações, participação da sociedade civil, como Com Causa, Grupo Arco-Íris, Grupo GDS, Grupo GBD, entre outros parceiros do movimento social. A nossa madrinha, Selminha São Luísa, vai estar lá, vamos ter shows de drags, vai ser um sucesso. Espero vocês, dia 2 de outubro, às 13 horas, na quinta parada do Urgulho LGBT de Pilar dos Teles.